Alô, Moisés Silva, muito boa noite. Fala aí desse jogo, rapaz. Que coisa, né? Que jogo ruim foi esse aí, cara? Muito, muito fraco, muito fraco. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que já estão acompanhando aqui no canal do Roberto Nascimento. É sempre um prazer participar das resenhas e falar do time de Pernambuco, falar do esporte Santa Cruz e Náutico. Mas o jogo do esporte hoje, meu amigo, é um jogo pra esquecer, ou melhor, um jogo pra aprender com os erros. E o treinador, o Interino, que hoje estava lá, poderia ter feito uma mudança vendo que o garoto de 20 anos do Internacional, que foi emprestado, que na minha opinião não tem condições de jogar uma Série A, tinha pegado o garoto, tinha feito uma mudança, então tinha improvisado alguns zagueiros, enfim, ele não fez isso. Mas independente de qualquer coisa, o esporte não jogou bem. E isso é o que preocupa, porque a equipe do esporte poderia ter jogado melhor contra a equipe fraca, que é essa equipe. Da Chapecoense, que passou todo o turno aí, sem vencer pra ninguém, Roberto. Complicada a situação nesse momento. Pois é, eu já tinha falado, eu lembro que, naquela confusão de muda de técnico, antes de chegar o Louser, esse interino, né, o Gustavo, ele treinou essa equipe do esporte em alguns jogos. E não foi bem. Eu me preocupava exatamente nisso. No dia que o esporte precisar de emitir um treinador, como foi no caso do Louser, será que ele teria canja pra ficar com essa equipe em alguns jogos? Antes de chegar um novo treinador, mostrou que não tem. Porque as mudanças, na minha opinião, foram equivocadas. A escalação também. Porque se você tem um garoto que tá errando, que é um menino inexperiente, na minha opinião, ainda precisa aprender muito no futebol, principalmente pra jogar uma Série A, já que ele não quer colocar o Chico, tava pra ter improvisado ali, quem sabe o Ronaldo Henrique, quem sabe o Marcão, que é grande. Porque você pega jogadores fortes e experientes pra jogar. E detalhe desse jogo de hoje, que eu fico observando. Teve um momento que ficava aquela brincadeirinha ali. O Heiner dava a bola pra o Pedro Henrique, ele não sabia o que fazia. Deve de dar um chutão, rifar, até tocar pra o Hernandes, que tava correndo lá na frente pra sair, jogando até lá no... Criando ali no meio, junto com o volante e com o meio e os atacantes lá na frente. Poderia fazer isso. Mas o Heiner, vendo a fragilidade desse garoto, que ainda é um garoto e precisa aprender, ainda achava pouco, dava a bola pra o menino que se complicava na hora de sair. Equívoco tanto dos jogadores, principalmente dos experientes, como também do treinador nas mudanças. Porque ele tira o Hermannes e coloca o Everton Henrique, que errou tudo e não fez nada. O Everton Henrique, o Everton Felipe entrou na partida só por entrar. Ninguém viu falar o nome dele. Como é que você saca o jogador que é o melhor, na minha opinião, é o Hernandes, que tava correndo lá na frente, pegando essa bola e distribuindo junto com os outros dois volantes mais os meias e tira o cara e deixa o jogo assim. Ou seja, se o time hoje deixa a percorência melhor, Roberto, e amigos que estão acompanhando aqui no canal, o Sport tinha perdido o jogo e talvez pudesse ter levado uma goleada. porque o time também da Chapecoense é muito ruim.